Um para o Void, esse mesmo que não entendeu nada Dois para o Void, esse mesmo que chegou tudo que é coisa Três para o Void, esse mesmo que até tacou fogo nos mendigos Eita pudeu Fala aí negada da delícia, tava aí vasculhando a internet E achei um monte de gordo fedido se achando por eles conseguirem fazer 50 e 100 cps Mas hoje nos estamos aqui para fazer a diferença Vamos fazer tanto cps que os nego nem vão ter tempo para respirar Vamos fazer exatamente Um cps Isso que você ouviu, vamos tentar ganhar os kivars tudo sem passar de um cps Para o que adianta fazer muitos cps movidos a punheta Se poucos cps no tempo certo podem fazer a diferença não é mesmo Como estão vendo aí em cima, baixei aqui um load do contador de cps E só vamos para as partidas Cps é cliques por segundo para quem vive na lua, de nada Então já estamos aqui na nossa primeira partida e geral tudo tá comprando VIP aqui para o Lujim Já poder ir tomar banho de Nutella Com tanto VIP que negada compra Aqui dava até para encher oceanos de Nutella meu Deus E agora a surpresa para vocês Vamos usar aqui o kit da piroca de negão Para já mandar todo mundo voar para um lugar que eu cacei E já estamos aqui pegando tudo que é baú do Feast E já vamos ir direito para o meio com a enderpiare que pegamos Os outros nem agora saíram da ilha Até uma porta roxa melhor que eles Já estamos aqui pegando o primeiro baú do Feast E ainda não vou acabar por aqui Ainda vou querer pegar o segundo baú também Mas agora vamos entrar no estilo ninja nessa coisa Ai que burro, dá zero pra ele Vamos agora matar agora tudo que é coisa Eita espera um pouco O que este maluco está fazendo é O cara já está ligado que estou com a piroca de negão E já trancou o cu tudo sem nem querer saber de nada Já estamos aqui em mais uma partida muito louca Onde já estamos aqui ruxando igual doente metal Seguinte, aquele Aevo vai ser agora a minha primeira vítima Está escrito nas profecias da NASA Que eu vou matar a... Que ele cara E por isso só vamos deixar as coisas acontecer Meu Deus, estou pior que o Vesbo Tretando com uma parede Para quem fica pensando que matar todo mundo com um CPS é fácil Está muito enganado Ainda por cima Quando vem vinte de uma vez que fode com tudo Mas agora vamos ativar o modo Master Pro 1 para o Void Esse mesmo que não entendeu nada 2 para o Void Esse mesmo que chegou tudo que é coisa 3 para o Void Esse mesmo que até tacou fogo nos mendigos Eita cudeu, que merda Só sabe pegar restos os arrombados de hoje em dia Nem para deixar eu recuperar um pouco de vida a esse viado Eita, mal entramos na partida E o servidor todo já vem vasculhar o que eu estou fazendo KKK Verdade galera Esqueci de falar algo muito importante para vocês Bom, eu estava no outro dia Batendo uma para o meu contador de inscritos A cada inscrito a mais era mais uma disparada Só que do nada o contador desceu Do nada sem inscritos Aí eu e minha mente bugou E tive que colocar de novo a munição para dentro da bazuca E pensando nisso cheguei a uma conclusão O YouTube está desinscrevendo o geral Eu sei que meu canal é uma bosta Mas né Tenho que culpar alguém Então antes de sair do vídeo Já verifiquem se você está inscrito no canal E ativem o sininho também O sininho só notifica os vídeos duas semanas depois de saírem Mas né Vamos ter fé para ele começar a notificar na hora E eu não estou entendendo nada do que está acontecendo Só porque estou de fac A negada já se esconde estilo da cota Na hora de levar com chinelada da mãe Se eu estivesse normal geral Já saltava tudo por cima de mim Para tomar porrada até sair ovo do cu Nem para os cara deixar algo em condições Para mim aqui no baú meu Deus Os cara por cima de ficar fugindo Nem sequer gostam de compartilhar itens com os parça aqui Parece que um cara acabou se descuidando E botou ele e os outros amigos dele em perigo Olha o maluco me levando para o centro da porrada Sem eu nem precisar me matar Procurando Agora já era Se liga Um para o Void Os outros agora já trancaram o cu com fechadura de ouro E agora estão correndo Como se não houvesse amanhã Esse aqui já morre na porrada mesmo Ah não O outro já se trancou na montanha E se enfiou no canto mais fedido E está esperando a hora dele chegar Vou nem esperar ele E já vou caçar o outro cara Que está faltando ainda Olha a Evo o cara doiando da vida Parece que ele foi dar o cu e já volta Vou então já fazer uma piscina para ele Eita que merda O cara já acordou pra vida Mordo ninja de novo Ah que merda Preciso comprar uns óculos no México Estou vesgo demais Meu Deus Não estou acertando nada de nada Esse viado também passou a semana inteira Comendo batatinhas com ketchup E agora virou um gordo Fedido que para fazer Ele sair de casa é preciso Ligar uma corda no cu dele E puxar com 5 caminhões E uma bicicleta E ainda as precisam de reforços Ele demorou para morrer Meu Deus Esse mesmo que voou literalmente para a puta que pariu Bom espero terem gostado Agora vamos fazer algo muito louco Se esse vídeo pegar 5 mil likes Eu faço esse desafio de novo Só que na versão art core Faço isso sem nenhum kit E nada dessas pirocas de negão Vai ser a espadada mesmo Então deixem o like Inscreva-se no canal E só mais uma coisa Sabe o que fazer com essa grande bunda gorda Treme, treme, treme Caralho